Olá galera do YouTube, tudo bem com vocês? Tudo joinha? Sou Elza Guedes Erbato, escritora e poetisa e aqui neste canal tem poesia, arte e natureza. Se você curte um desses temas ou os três, convido você a acessar a página inicial do canal escolher um ou mais vídeos, assistir até o final é claro e se você curtir o conteúdo dá aquela forcinha deixe o seu joinha, comente, é importante saber a sua opinião, compartilhe e não esqueça de inscrever-se no canal e clicar no sininho, no cantinho direito da tela para receber as atualizações de vídeos novos. Hoje é dia de poesia, de pautograma. O que é um pautograma? O pautograma é simplesmente uma poesia que se inicia com as palavras todas na mesma letra. Irei fazer a leitura de um pautograma de minha autoria que se chama Gira-Girassol. Gira-Girassol, geométrico giro, grande, gigante, gentil, gotejo, grãos gostosos, germinam generosamente. Se você curtiu, deixe o seu like, comente, compartilhe e não esqueça de inscrever-se no canal. A todos uma excelente terça-feira, uma excelente semana e muitas energias positivas.